Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vídeo de hoje vamos trazer todos os detalhes aí sobre a partida dessa quinta-feira contra o Coritiba, jogo aí de reabilitação para o Vasco, buscando aí a segunda vitória no Campeonato Brasileiro, vamos também falar um pouquinho sobre algumas notícias que surgiram ontem sobre possíveis salários atrasados e um possível calote que o Vasco teria dado no Corinthians e no São Paulo nas contratações do Lucas Piton e do Léo Pelé e também vamos trazer novidades sobre mercado da bola, vamos explicar aí qual é a atual situação do volante Gustavo Coediar e também sobre uma proposta que o Vasco fez aí pela manutenção de um zagueiro da base que é muito importante, muito valorizado hoje já lá na Europa. Então eu convido todos vocês a acompanharem, assistirem o vídeo aqui até o final, peço como sempre aquela ajuda de todo mundo, deixando aquele joinha, deixando aquele like logo aqui embaixo do nosso vídeo. E você, vascaíno, você vascaína que ainda não está inscrito aqui no canal, fica o convite para você correr lá embaixo, clicar naquele botão vermelho, inscrito inscreva, se inscrever por aqui e vir fazer parte da nossa família aí que está perto de bater a marca de meio milhão, de 500 mil inscritos aqui no canal. E antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recadinho aqui, uma dica para você que quer trabalhar com futebol. Nós temos aí uma parceria que é o curso do pessoal do futebol interativo, um curso muito bacana que aborda diversas áreas do futebol, não só a parte de campo, mas também de extracampo. E o melhor de tudo, se você fizer esse curso, eles garantem para você um estágio e um grande clube no futebol brasileiro. Então não perca a sua oportunidade, vou deixar o link lá para você se cadastrar, conhecer um pouquinho melhor esse curso aqui embaixo, primeiro link na descrição do vídeo. Clica lá, dá uma olhada, vê se vale a pena. E o melhor, ainda estamos dando um desconto de mil reais aí, se você fizer sua inscrição por lá. Beleza? Então bora começar o vídeo falando de Vasco e Curitiba, né? Jogo que acontece nessa quinta-feira, um jogo aí que os dois clubes buscam reabilitação. O Vasco não vence aí desde a estreia, né? Quando conseguiu a primeira vitória contra o Atlético Mineiro. Depois teve dois empates, uma derrota. E do lado de lá, um adversário muito pressionado. Nas últimas dez partidas, o Coxa, o Curitiba, só conseguiu ali fazer dois gols e não conseguiu nenhuma vitória. E nesse Campeonato Brasileiro, o Curitiba não conseguiu ainda sair, né? Ali dos empates, né? Perdeu dois, empatou dois, está ali na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Eles jogam em casa, torcida pressionando demais para Curitiba vá para cima do Vasco, né? Saia para o jogo e eu vou falar para vocês, isso pode ser até benéfico para o Vasco. Mas quem vai falar um pouco mais sobre isso no final do vídeo é o Lineker. Ele vai dar uma analisada ali no adversário, vai falar um pouco ali sobre a partida. O que eu posso falar para vocês é que o Barbieri deve repetir a mesma escalação da última partida, né? O Vasco conseguiu a liberação do André Santos, ele vai ficar aqui até sábado, né? A não ser que ele leve um terceiro cartão amarelo na quinta-feira. Aí ele já viaja para se integrar junto à seleção brasileira. Mas com essa liberação, a tendência é que o Barbieri repita o mesmo time ali, né? Com o Léo Jardim no gol, nas laterais o Lucas e o Puma. Dupla de zaga com o Robson e Léo, meio de campo com o Rodrigo, Jair e André Santos. E lá na frente Teixeira, Peck e o Pedro Raul. Sinceramente, eu vou falar para vocês. Se o Curitiba vier para cima do Vasco, aposto aqui que a gente vai sair com essa vitória. O que me preocupa é o caso do Vasco ter que propor o jogo. O Vasco não conseguiu até agora jogar bem dessa forma, né? Sendo o time mais ativo, mais ofensivo, indo para cima dos adversários. Caso contrário, o Curitiba vindo para cima, dando espaço. O Vasco vai, obviamente, criar oportunidade de contra-ataque, explorar os erros ali do adversário. Acredito que a gente, sim, saia com um bom resultado. Saia com uma vitória aí dessa partida contra o Curitiba. Nessa partida de quinta-feira. E que a gente possa, né, embalar com confiança e com moral para a partida contra o Santos. Que acontece no domingo, em casa, em São Januário, a quase 4 horas da tarde. E você que quiser, ó, fazer aquela sua postinha lá nas casas de palpite. A 1xBet aí está com duas promoções exclusivas. A primeira promoção, estão dobrando o valor do seu primeiro depósito. Qualquer valor que você colocar, eles multiplicam por dois. E todo mundo que se cadastrar e usar o código promocional Mário Vasco, ainda vai participar de um sorteio de cinco camisas oficiais do Vasco no dia 29 de maio desse mês agora, né? Então, quem quiser participar, aproveita aí, né? Corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet, pega o código promocional Mário Vasco, utiliza para tirar proveito dessa parceria. Beleza? Hoje, também, ontem, né? Na verdade, também tivemos algumas notícias aí referentes aos possíveis salários atrasados, né? Direito de margens e um possível calote que o Vasco estaria dando no Corinthians e no São Paulo, ali no pagamento das parcelas ali da contratação do Léo, o zagueiro Léo Pelé junto ao São Paulo e do Lucas Piton junto ao Corinthians. A informação que eu tenho é que isso não é verídico, que isso não é verdadeiro, né? Em relação aos salários, tudo em dia, tudo sendo pago aí, na verdade, com até adiantamento, né? O Vasco ali estaria pagando funcionários, jogadores, comissão técnica, com mais ou menos uma semana de antecipação do vencimento dos salários. Então, é a informação que eu obtive junto às pessoas de dentro do clube. E em relação às parcelas dos pagamentos ali, né? Que o Vasco se comprometeu em fazer junto ao São Paulo e junto ao Corinthians, até agora tudo em dia. O Vasco vem pagando tudo direitinho, não tem calote, né? Enfim, surgiu essa notícia. Eu, particularmente, eu sinceramente acredito que isso aí seja tumulto, né? Em relação à política de dentro do clube. Lembrando que esse ano teremos eleições para presidente do Vasco e todo ano que tem eleição para presidente, a gente sabe a confusão, a gente sabe a balbúrdia, né? A gente sabe a quantidade de notícia falsa, de fake news que saem na mídia para tentar tumultuar o clube, né? Então, sinceramente, eu não acredito, eu não estou vendo nenhum tipo de atraso, eu não estou vendo nenhum clube se posicionar sobre isso. Caso contrário, né? Caso surja realmente alguma informação sobre esse assunto que seja verdadeira, eu trago para vocês aqui no decorrer dos próximos vídeos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre mercado da bola, né? Vamos explicar para vocês duas situações. Primeiro, a situação envolvendo a proposta que o Vasco fez pela renovação de contrato com o zagueiro Eric Pimentel, um garoto que é da base do Vasco, não vem sendo utilizado porque o contrato dele vence com o clube agora no meio da temporada e é um jogador hoje já muito valorizado na Europa, né? Clubes do futebol europeu estão tentando tirar o Pimentel do Vasco de graça, sem o Vasco receber nenhum tipo de ressarcimento financeiro, né? Parece que o empresário do jogador ali cresceu o olho, estava ali muito interessado em tirá-lo do Vasco, mas o jogador quer ficar. Lembrando que ele é filho do ex-lateral direito Pimentel, né? Que teve ali bons anos vestindo a camisa do Vasco. Ontem tivemos a informação que o Vasco fez uma proposta de renovação por três anos com o jogador aumentando o salário dele e também aumentando a multa rescisora para cerca de 30 milhões de euros, né? E o jogador realmente estaria disposto a aceitar essa proposta do Vasco. É um jogador que ainda é muito jovem, tem apenas 20 anos de idade, mas é um jogador muito alto, que é visto hoje dentro do futebol brasileiro e até mesmo na Europa como um possível jogador de seleção brasileira. Então, isso aí, obviamente, interessou clubes de fora, interessa ao Vasco, né? A manutenção, a permanência do garoto que deve tomar sua decisão já no decorrer dos próximos dias. E a galera me perguntando muito sobre o Gustavo Coediar, né? Vem saindo aí lá na mídia gaúcha do Rio Grande do Sul que o Internacional teria acertado a contratação do volante colombiano. Essa notícia aí que estaria tudo certo, que o jogador já teria assinado um pré-contrato com o Internacional, isso não é verídico. Pode ser que ele venha jogar no Inter? Pode, com certeza. O futebol é dinâmico, as coisas acontecem, mas a informação que eu tenho é que o Vasco segue conversando, segue negociando, né? Segue tentando convencer o Coediar a vestir a camisa do Vasco a partir do meio dessa temporada. Lembrando que o Coediar tem uma proximidade, tem uma amizade muito grande com o Abel Braga e com o Maurício Barbieri, dois treinadores que foram treinadores do Coediar na passagem dele pelo Flamengo. Então, até o momento, não tem contrato, não tem nenhum tipo de firmação entre o Inter e o Coediar para que o jogador se transfira para o Internacional do meio da temporada. O Vasco segue na briga, o Vasco segue na disputa, tentando a vinda do jogador a partir do mês de julho. Beleza, galera? O vídeo não acabou, não vai embora, que ainda teremos as participações aqui agora do Edu Canelas e do Lineker. O Edu vai falar sobre alguns assuntos polêmicos, o Lineker vai abordar a partida contra o Curitiba, então assista até o final para ficar por dentro das opiniões também da rapaziada. Deixe nos comentários a sua opinião, o seu palpite para o jogo de quinta-feira. E não esqueça de deixar aquele joinha, de deixar aquele like no vídeo, se inscrever aqui no canal e compartilhar com os amigos nos grupos de WhatsApp e Facebook. Beleza? Tamo junto de Vascaíno para Vascaíno. Vai contigo, Edu, vai contigo, Lineker. Um grande abraço e bora para cima. Segundo o site Go, o Vasco está devendo parcelas de Léo ao São Paulo e do nosso querido Lucas Piton ao Corinthians. Mas aí, os amigos lá do Atenção Vascaíno, a galera do AV, foram investigar isso aí e já divulgaram no Twitter deles que não é verdade. O Vasco está com salário em dia. Isso, inclusive, me chama muito a atenção para a maldade desse site em fazer esse tipo de matéria, porque é o seguinte, foi colocado e divulgado amplamente durante os momentos de negociação entre Vasco e São Paulo e Vasco e Corinthians, que parcelas seriam pagas daqui seis meses. Estamos no mês cinco. Está longe ainda de vencer algum tipo de parcela desses jogadores. Igual a questão do Jair, por exemplo. O Vasco está em dia. O Vasco não deve nada pelo Jair. paga em dia as parcelas. E o Vasco, com certeza, vai pagar em dia todos os jogadores que precisar pagar. Houve, sim, pontualmente a questão do André Santos. E isso está sendo resolvido. Tanto é que o jogador está no Vasco, ele veste a camisa do Vasco. Caso não fosse ser resolvido, ele não voltaria para cá. Então, há a tranquilidade de receber, sim, o dinheiro que lhe é devido de receber em dia. Por isso que o cara está aqui. Então, eu peço a você, Vascaíno, abre o seu olho. Tem muito canal de YouTube doido para tudo dar errado para poder ficar aqui pagando de Yuri de Nostradamus, o profeta do apocalipse, para dizer para você que avisou, porque tem muita gente que perdeu boquinha no Vasco. Tem muita gente que perdeu ingressinho. Tem muita gente que perdeu emprego. Tem muita gente que perdeu uma matinha de mesada. e agora está aí chorando aos sete ventos, porque agora a parada é empresa. Eu vou bater na SAF todas as vezes que ela é errada. Mas eu também não vou permitir injustiça e, muito menos, ver celebração de falsos vascaínos torcendo para que as coisas deem errado. Então, toda vez que sair uma notícia dessa, de salário atrasado, ou de algum tipo de esquema, ou algum problema, vamos apurar com calma, vamos buscar com calma toda a informação correta para que a gente não seja injusto na hora de reclamar. A SAF merece tomar muita, mas muita martelada do amigo do Canelas, todas as vezes que errar. E eu vou martelar sem dó, mas eu não vou ser injusto. E nessa questão de salário atrasado, realmente, uma matéria maldosa que colocou você vascaíno contra a SAF. E é hora da gente ter um pouquinho de calma. Eu estou sempre ao lado do Vasco. Não sou amigo do Josh Wander, não sou amigo de SAF, não sou amigo de nenhum político dentro do Vasco. Nem quero que ninguém goste de mim. Eu quero é que o meu clube de regatas Vasco da Gama seja respeitado, porque ele, sim, é o meu interesse principal. Ver o Vasco bem, competitivo e cada dia mais forte. Então, olho nas matérias, muito cuidado nas fontes, onde você colhe a sua informação. E, no mais, vamos estar aqui sempre defendendo os interesses do Vasco, independente de qualquer lado. Hoje, às oito e meia, estou te esperando aqui no canal, hein? Vai ter live e nós vamos falar muito de Vasco com você, meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína, ao vivo aqui no canal Os Vascaínos. Tamo junto, um grande abraço e valeu. Boa semana pra gente, hein? Salve, família vascaína. Aline Queer aqui na área, novamente, no canal Os Vascaínos e também no canal Mário Coelho Vasco pra trazer um pouquinho pra vocês de tudo aquilo que está acontecendo no Vascão. Então, deixa aquele like pra dar aquela moral. E não esqueça de correr lá nos comentários pra também deixar a sua opinião, que é muito importante aqui pra gente interagir sobre todos os assuntos referente ao gigante da colina. Venho aqui falar um pouquinho sobre a próxima partida do Vasco contra o Coritiba e também sobre ingressos à venda na partida contra o Santos. Então, fica aqui no vídeo até o final. E vamos começar a falar aí sobre a partida contra o Coxa, né? Eu saí de uma entrevista de um jornal, que eu faço parte de uma parceria, e lá alguns companheiros de páginas de outros clubes do Sul disseram que o Coritiba enxerga o Vasco como um adversário pra levantar a moral. Então, aparentemente, torcedores do Coritiba estão muito confiantes na vitória do Coxa em cima do Vasco nesse próximo duelo aí na quinta-feira, né? Vale ressaltar, parece que o Coritiba pode vir, sim, aberto, buscando resultado contra o Vasco. Ao contrário do que tudo aquilo que a gente vem pensando, né? A gente vem pensando aí que o Vasco vai propor o jogo, que vai ter a bola, mas pode, talvez, nos surpreender a postura do Coritiba, que vem atravessando muita situação difícil também, extracampo, constituição de SAF, valores, negociações, tudo aquilo que o Vasco passou no ano de 2022, e todos nós sabemos que não foi nada interessante desportivamente. A coisa afetou dentro de campo, espero que afete agora o Coritiba, né? O Vasco vai enfrentar no Couto Pereira na próxima rodada. E também falando um pouco sobre o jogo contra o Santos, parece que o Vasco fez um acordo ali com o Flamengo sobre a utilização do Maracanã, e o jogo vai ser aqui, no Caldeirão de São Januário. Ingressos já estão sendo comercializados e pouco mais de 5 mil já foram comprados. Então, você, torcedor, que vai ao Caldeirão no dia 15 de maio, dia das mães, na verdade, dia 14 de maio, né? Dia das mães, compre o seu ingresso, leve a sua mãe para prestigiar a colina histórica. Vai ser um dia muito especial. Então é isso. Forte abraço, saudações vascaínas. Quem não deixou o like, deixa o like, corre lá nos comentários e também deixe a sua opinião. Beijo no coração. É nóis, valeu.